Bom dia, pessoal! Me dei bom dia aí no chat para saber se vocês estão aí, se está tudo bem, se vocês me enxergam. Tive que reiniciar o computador aqui, achei que o problema pudesse ser nele. Ainda é uma reiniciada, pelo jeito rolando. Aê! Que bom! Ai, que legal que vocês estão aí comunicando aqui, é mais rápido os negócios, né? Eu não sei se já está gravando, acho que eu tenho que gravar a aula, né? Vou começar a gravar a aula. Bom, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Então, estou vendo que vocês todos estão com tanto o áudio quanto a imagem bloqueada. Se vocês tiverem dúvida, né, pessoal? É só vocês apertarem no áudio aí, falar alguma coisa ou comentar aí no chat, tá? Então, primeiramente, bom dia a todos e todas. Bom início de semana para vocês, né, pessoal? Espero que vocês tenham passado um bom feriado, um bom final de semana. Espero que a Páscoa tenha sido boa, né? Muito chocolates. Então, feliz Páscoa. Aproveito para dar para vocês também, tá, pessoal? Estou terminando de tomar meu mate aqui e vamos dar início à nossa aula, então. Galera, todo mundo me ouve, todo mundo me enxerga, então, né? Eu vou ver se... Vamos ver. É a primeira vez que estou... Segunda vez, na verdade, que eu estou usando isso daqui. Vamos ver como é que vai funcionar, então. Eu sei que eu posso mostrar para vocês a imagem do meu computador, né? Então, eu separei uns slides aqui para a gente trabalhar na nossa aula de hoje, certo, pessoal? Então, vamos dar início, então. Então, olha, só dando uma pequena relembrada. Semana passada, a gente começou a falar da aula de clima. E aí, se vocês tiverem com o livro na mão de vocês, vocês podem estar abrindo o livro de vocês na página 538, certo? Então, abram aí na página 538. Outra coisa que é importante, é esses slides. Só me digam aí, ó. Eu vou tentar passar para vocês e vocês me digam se está mostrando para vocês o slide. Eu sei que a tecnologia funciona, mas nem sempre eu confio nela, tá, pessoal? Então, vocês têm que me ajudar aí. Então, por exemplo, acho que eu tenho que clicar aqui. Vocês estão vendo a imagem aqui do meu slide, pessoal? Comentei aí para eu saber. Sim? Sim. Ah, obrigado, Tainá. Valeu mesmo. Então, tá, pessoal. A imagem do meu slide aqui para a gente começar a nossa aula, então, tá? Então, eu vou colocar aqui, apresentar slides... Iniciar do primeiro slide. Bom, galera. Então, nossa aula de hoje é aula de clima, tá? Então, vamos começar com a nossa aula, página 538, certo? Bom, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente falar em clima, né? É começar diferenciando dois conceitos. E aqui eu coloquei dois mapas para explicar um pouco esses dois conceitos, tá? O primeiro conceito é o conceito de tempo. E aí não é o tempo cronológico, não é o tempo do relógio, tá? É o tempo passado, é o tempo... Desculpa. Não é o tempo passado, não é o tempo do relógio. É o tempo que nós vemos para saber se vai chover ou não. Que é essa imagem que nós temos aqui na nossa esquerda. Vocês também veem o meu mouse, né? Acho que vocês veem o meu mouse, né? Então, essa imagem que vocês têm aqui na esquerda, onde mostra algumas áreas do Brasil nubladas, com chuva e outras áreas só com sol, né? Então, a gente está sabendo a previsão do tempo. Aqui eu peguei um modelo, tá? Não é a previsão do tempo para agora. Eu peguei a previsão do tempo para o dia 1º de janeiro de 2020. Primeiro dia do ano. E aqui, no mapa da direita de vocês, vocês têm o mapa de climas do Brasil, né? Vocês têm o mapa falando do clima equatorial, o clima tropical, o clima tropical semiárido, né? E por aí vai. Então, pessoal, qual é a diferença entre tempo e clima? O tempo, quando eu falo em tempo, eu estou querendo saber se vai chover hoje, se vai chover amanhã ou se vai chover na semana que vem, no máximo, né? Já o clima, não. O clima acontece da seguinte forma. Como que eu determino o clima de algum lugar? Se eu observo esse lugar durante muito tempo, aí, por exemplo, vamos pensar em Porto Alegre, tá? Se eu observo Porto Alegre durante muito tempo, pessoal, eu posso dizer, pá, Porto Alegre tem um dia sim, ou Porto Alegre tem um dia assado em determinada época do ano. Então, eu acompanhando Porto Alegre ao longo de 30 anos apenas, que eu vou poder classificar o clima de Porto Alegre. Então, eu tenho que olhar Porto Alegre. Como é que é janeiro em Porto Alegre ao longo de 30 anos? E aí, depois que eu observar 30 anos Porto Alegre, eu vou dizer, olha só, a média de janeiro em Porto Alegre foi tal. Então, o clima de Porto Alegre é tal. Então, diferenciando um do outro, tá? Então, o clima, pessoal, é uma análise da atmosfera, do comportamento da atmosfera ao longo de 30 anos. Então, ao longo de 30 anos, eu observo o lugar e aí eu posso dizer que esse lugar tem um clima assim ou um clima assado, tá? Então, ao longo de 30 anos. Então, é importante destacar aqui. Já o tempo meteorológico. É uma análise da atmosfera em um curto espaço de tempo, agora sim, cronológico. É quando eu estou falando de dias e semanas, tá? Meses até pode ser, só que geralmente quando eu vejo uma previsão do tempo pra meses, essa previsão do tempo, ela vai estar mais equivocada, né? Quanto mais distante a previsão do tempo que a gente quer fazer, pior, ou melhor, menos fiel, digamos assim, menos condizente com a realidade ela vai ser, certo? Então, por exemplo, se tu for planejar uma viagem, tá? Pensa comigo. Tá, tu passou no vestibular, teu pai e tua mãe vão te dar uma viagem de presente por ter passado no vestibular. O que que tu vai fazer, por exemplo? Ah, se tua viagem for, sei lá, vamos dizer que tu tá podendo, então os pais te deram uma viagem pra Europa, tá? Então, beleza, tu vai viajar pra Europa e aí tu vai escolher uma época do ano pra viajar. Bom dia. Vamos no norte da Europa, tu vai lá pra Finlândia, pra Noruega, pra esses lugares. E aí o que que vai acontecer? Tu vai ter que levar uma roupa um pouquinho mais quente, né? Então, de acordo com o lugar que tu vai, a época do ano que tu vai, é o clima que vai te dizer como é que vai estar naquele lugar. Agora, se tu tá pensando numa viagem no próximo final de semana, se tu tá pensando numa viagem que tu vai ir pra Cidreira aqui no próximo final de semana, aí tu tem que olhar pra visão do tempo, porque é na próxima semana, né? Então, essa é a ideia, a diferença entre clima e tempo, tá? Ô mãe, acho que ele tá com um pouco de dor. Alô? Acho que alguém tem o áudio, tá com o áudio aberto aí, pessoal. Espero que quem esteja com dor esteja melhorando. Acontece, né, pessoal? Acontece. Ah, agora eu vi que dá pra olhar o chat aqui também. Tá travado aí, pessoal, ou tá funcionando? Agora que eu vi que vocês comentaram que travou, tá tudo ok? Agora voltou ao normal. Tá, mas então vocês não ouviram nada do que eu falei nos últimos cinco minutos, é isso? Ouvimos, senhor, travou bem pouquinho quando tu começou a falar da viagem para a Europa. Ah, bem na hora boa, né? Bom, mas vamos seguir. Essa é a ideia, tá? Clima e tempo. Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos seguir tocando ficha, então. Tá, essa é a primeira diferenciação que a gente vai fazer, certo? Então, vou fechar aqui e vou para o próximo slide. Próximo slide. Depois me dá notícias para saber se a dor passou, tá? Porque eu fiquei preocupado e não sei quem é que foi, mas avisa depois para nós. Bom, galera, quando a gente fala de clima, então, análise... Ah, por exemplo, o professor Pastor, se eu não estou errado, ele está trabalhando com vocês a parte de mudanças climáticas, né? Acho que ele terminou a agricultura e foi para mudanças climáticas, né? Então, eu já queria dar um destaque aqui. Quando a gente fala em mudança climática, pessoal, eu estou falando da mudança do clima. Então, qual é a ideia da mudança climática? Quando a gente fala assim, ah, a terra está esquentando, né? Beleza, a terra está ficando cada vez mais quente, aquecimento global e tal. Tá, mas a gente fala, a gente se preocupa em não deixar a temperatura média da terra aumentar em 2 graus até 2100. Bem, essa é a nossa preocupação agora. A nossa preocupação, o nosso objetivo atual, pensando nas mudanças climáticas, é não deixar a nossa temperatura aumentar mais de 2 graus Celsius até 2100. Mas, tipo assim, quando a gente fala aumentar mais de 2 graus Celsius, se a gente pensar no nosso dia a dia, né? Por exemplo, ontem estava mais frio do que está hoje. Ante ontem estava muito mais frio do que está hoje. Então, a temperatura de um dia para o outro, ela costuma variar bastante, porque ela depende de vários fatores e elementos do clima. Mas, quando a gente fala em mudança climática, é o seguinte, ó. Eu comparar Porto Alegre. Como é que Porto Alegre funcionou? De 90 até 2020, que a gente está agora. E ver depois como é que Porto Alegre funcionou de 60 à década de 90. Então, eu comparo esses dois intervalos de tempo e vejo quais são as mudanças que estão tendo. Então, quando eu falo em mudança climática, eu estou falando de uma mudança que acontece ao longo de muito tempo, tá? Então, por exemplo, a última vez que nevou em Porto Alegre, vocês podem perguntar para os pais de vocês, ou para a mãe de vocês, enfim, foi na década de 80. Desde a década de 80, nunca mais nevou aqui em Porto Alegre. Nevar é tipo nevar mesmo, né? Já rolou geada, já rolou uns frios extremos, uma garoa, quase que uma chuva congelada. Mas neve, a última vez foi na década de 80. Então, faz tempo que não neva em Porto Alegre. Então, quer dizer o quê? Que o nosso clima está mudando, tá? Então, essa é a ideia, mudança climática ao longo de muito tempo. Então, aqui botei para vocês na tela, acho que vocês estão vendo a minha telinha aqui, atmosfera. Bom, pessoal, as camadas da atmosfera da Terra são responsáveis por guardar nelas os fenômenos climáticos, tá? E aqui eu coloquei para vocês. E aí, talvez seja importante a gente destacar, por exemplo, como é que vão aparecer as questões que envolvem a atmosfera. Quando a gente fala em clima, a gente tem que saber duas camadas da atmosfera. que são essas duas aqui que eu vou acelerar para vocês com essa coloração vermelha aqui, tá? A gente, quando fala em camadas da atmosfera, pessoal, a gente tem que saber da... Opa! A gente tem que saber da troposfera e saber, pessoal, da estratosfera. Essas duas camadas da atmosfera são as duas principais quando a gente está falando em clima, tá, pessoal? Quando eu estou falando dos eventos climáticos, vocês podem até ver no meu desenho aqui, as nuvens, por exemplo, que fazem parte do nosso clima, elas estão todas na troposfera. Bom, primeira coisa, então, pessoal, troposfera, se vocês quiserem anotar aí, tá? A troposfera, ela é a camada mais superficial. O que eu quero dizer com camada mais superficial? Ela é mais próxima da superfície, tá? E você já deve ter ouvido falar na chamada lei da gravidade. A lei da gravidade, ela atrai todos os corpos em direção à superfície, né? Todos os corpos, inclusive as partículas da atmosfera. Então, na troposfera, pessoal, a gente tem a maior parte da massa de toda a atmosfera. Na troposfera, a gente tem muitas moléculas, muitos gases concentrados, tá? Então, o ar, pessoal, é mais pesado, dá pra dizer assim, né? Tem mais atrito no ar. Então, a troposfera, ela guarda a maior quantidade de massa, tá? Por causa da gravidade. Os elementos que são densos ou pouco densos, todos eles vão ficar próximo à superfície, tá? Então, a troposfera, se você quiser anotar também, além dela ter a maior parte da massa da atmosfera, né? Ela também tem todos os eventos climáticos. Então, furacão, chuva, nuvem, tudo tá acontecendo aqui na troposfera, tá? Só tem uma coisa de importante que temos na estratosfera, que é a camada de ozônio. Não sei se o professor Pastor já falou com vocês do buraco, do problema na camada de ozônio, né? Então, a camada de ozônio, ela é um elemento, um fator que influencia no clima, melhor dizendo, e que está na estratosfera. Todos os fatores e elementos do clima estão na troposfera. Observem aqui a altitude, ó, pessoal. A troposfera, ela vai de zero metros, né? Que é a superfície da Terra, até 12 quilômetros. Esse valor aqui, ele muda de acordo com a latitude que tu te encontra. No Equador, pessoal, a troposfera, ela é mais espessa. E na estratosfera, ela é menos espessa. Desculpa, não, nos polos ela é menos espessa. Então, no Equador, tu imagina uma troposfera mais grossa. Quando tu vai chegando nos polos, a troposfera, ela fica mais achatada, tá? Então, ela pode variar de 10 a 16 quilômetros, dependendo do lugar onde está, mas uma média de 12 quilômetros. Então, a troposfera guarda todos os fenômenos climáticos, se tu quiser anotar aí, tá? Bom, mesosfera, termosfera e exosfera, todas essas outras três camadas, para o clima não são tão importantes assim. Mas elas têm outras coisas, outros elementos que acontecem que são importantes. Por exemplo, alguns fenômenos, ó. A aurora boreal acontece na termosfera, né? Os satélites, né? Que a gente já falou. Aqui o Sputnik, que é um exemplo de satélite, está lá na exosfera, a mais de 500 quilômetros de altitude, tá? Se vocês observarem, na direita de vocês aqui, vocês vão estar vendo a temperatura, né? Então, observem, ó. A temperatura, ela vai diminuindo até o topo da troposfera, tá? Aí, quando tu chega na troposfera, a temperatura, tu atravessou na troposfera para a estratosfera, a temperatura começa a aumentar. E aí, depois, ela diminui de novo na mesosfera, e depois aumenta de novo na termosfera. Então, a temperatura varia bastante, tá? Observem aqui na direita, ó. Vocês conseguem ver a temperatura. Variou de 20 para menos 60. Então, ela diminuiu. Quando chegou na estratosfera, ela aumentou, porque ela foi de menos 60 para menos 5. E aí, depois, ela voltou a diminuir, porque ela chegou a menos 95, e ela aumenta de novo até chegar a mil graus Celsius. Então, ó. A temperatura, ela muda o comportamento dela de acordo com a camada da atmosfera que a gente está. Mas, quando a gente fala em clima, e a gente só está falando na troposfera, então, a gente vai ver depois que, quanto maior for a altitude, menor a temperatura. Isso funciona para a troposfera, tá? Depois, nas outras camadas, a temperatura vai variando. Para vocês, a troposfera é mais que importante saber. Certo? Então, vou passar de slide para a gente ver uma questão que apareceu na nossa prova da URSS, tá? Então, troposfera e estratosfera são as duas mais importantes. Tem uma mensagem no chat aqui. O que seria a ionosfera? A ionosfera é a mesma coisa que a exosfera. É pela concentração de íons que ela tem, certo? Então, são dois nomes que ela pode ter, tá? Então, esse nome pode mudar. Mas, para quando a gente falar em clima, as duas ali de baixo, as duas mais próximas, estratosfera e troposfera, são as duas principais, tá? Vamos me dizendo aí se está tudo ok. Qualquer dúvida, vocês me avisem aí que a gente vai tentando conversar. Mas a ionosfera é uma outra forma de chamar. Olha só. Acho que eu tenho que apagar isso aqui, né? A borracha... Vou apagar aqui. Então, olha só essa questão que apareceu em 2019, pessoal. Quem fez a prova de 2019 e a prova da Urux, talvez, deva lembrar. A temperatura seria a cachambu. Acho que é exatamente isso. Isso, tem que observar o seguinte. Deixa eu voltar no outro slide ali. Aqui, ó. Na troposfera, ela vai diminuindo, tá? Quando tu chegar e entrar na estratosfera, a temperatura aumenta. Então, ó. Troposfera de altitude, né? Com ganho de altitude. Então, na troposfera, a temperatura vai diminuir. Na estratosfera, a temperatura aumenta. Aí, tu entrou na mesosfera, a temperatura diminui de novo. E aí, quando tu entrou na termosfera, a temperatura aumenta de novo. Então, uma camada, ela diminui, outra ela aumenta. Numa, ela diminui, outra ela aumenta. Então, na troposfera, diminui. Estratosfera, aumenta. Mesosfera, diminui. Terbosfera, aumenta de novo. Não sei se ficou claro agora, cachambu. Mas, qualquer coisa, comenta a nós aí. Então, cada camada vai ter um comportamento para a temperatura. Tropo diminui, extrato aumenta, meso diminui e termo aumenta. Dá-lhe. Qualquer coisa, eu vou falando aí. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Tá. Tá aqui. Ah! Mais uma coisa que talvez seja importante para nós, que eu vou acrescentar para vocês. uma prova, eu não lembro exatamente qual foi o vestibular, mas eles já cobraram isso de vocês, então, vou acrescentar, tá? A gente tem um nome, pessoal, para a transição de uma camada para a outra. Então, ó, da estratosfera, da troposfera para a estratosfera, tem uma camada que nós chamamos de tropopausa, tá? A tropopausa, pessoal, ela é a transição ela é o limite, ela é o confronto, a fronteira entre a troposfera e a estratosfera. Então, tropopausa é o limite entre estratosfera e troposfera. Ela se localizaria mais ou menos aqui onde eu coloquei escrito tropopausa. Tranquilo? Então, se tu quiser acrescentar isso, pode botar. Tropopausa é o limite entre uma camada e outra. Aqui da troposfera para a estratosfera, tá? Então, tropopausa. Então, vamos seguir tocando ficha, só essa coisa importante da tropopausa aqui. Ó, questão que apareceu na prova da URBIS do ano de 2019. Talvez você se lembre dessa questão. Assinale a afirmativa correta sobre a atmosfera terrestre, tá? Então, a atmosfera terrestre é... Desculpa. A atmosfera terrestre é mais densa em altas altitudes. Os gases mais abundantes são nitrogênio, vapor d'água e oxigênio. Tá, de fato, os gases são esses, mas a atmosfera é mais densa em altas altitudes? Não, a gente falou que a maior quantidade da massa da atmosfera está próximo ao solo, próximo à superfície. tá? Então, se eu ganhar em altitude, eu vou perder em densidade. A atmosfera vai ficar cada vez mais rarefeita se eu subo em altitude. Então, letra A está falsa porque a atmosfera não fica mais densa em altas altitudes. Tá? Letra B. A camada da atmosfera chamada estratosfera suporta a biosfera e é a principal região de atividade do tempo atmosférico. Ó, você lembra o que eu falei antes? na estratosfera eu só tenho uma coisa de importante para o clima que é a camada de ozônio. Todos os outros eventos climáticos estão na troposfera. Certo? Então, por isso que a letra B está errada. Então, o erro da letra B é dizer que a estratosfera suporta a biosfera. Não, tá pessoal? Isso não acontece. São poucos os organismos que sobrevivem na estratosfera. A maior parte dos seres vivos estão na troposfera. C. Aproximadamente 90% do total da massa da atmosfera está na troposfera. Onde a altitude da camada superior limite a tropopausa varia conforme a estação e a latitude. Perfeito! Essa é a resposta. Você lembra o que eu falei? No Equador a troposfera ela é mais espessa. Nos polos ela é mais fininha. então essa é a noção que a gente tem que ter da troposfera. Então, letra C é a resposta correta. Vamos ver as outras mas assim para ver o que está errado, tá? D. As temperaturas na troposfera aumentam em altitude. A gente acabou de ver que ela diminui, né? Aí depois ela diz pois o ozônio absorve a radiação ultravioleta e reirradia as ondas longas. Primeiro que o ozônio está na estratosfera então letra D está errada. E. A pressão do ar aumenta com a altitude. A pressão do ar diminui. É mais ou menos a mesma noção da letra A que está dizendo que é mais denso em alta altitude. Não. Então letra C é a resposta. Certo? Alguma dúvida nessa questão? Comentei aí no chat para eu saber se tem alguma dúvida aí. Vocês podem ver que ela é uma questão que ela parece ser um tanto difícil, né? Porque ela te cobra as características da atmosfera. Mas se tu pensar nas características da troposfera e da estratosfera tu já consegue fazer essa questão. Tranquilo? Posso seguir em frente, pessoal? Vocês estão aí? Eu não sei se vocês estão aí. Espero que sim. Mandaram um chat aqui. Tudo ok. Muito obrigado, João Vitor. Então vamos seguir. na nossa ideia aqui. Bom, pessoal. Deixa eu apagar só essa parada aqui. Beleza. Vamos para o próximo slide. Bom. Quando a gente vai caracterizar e falar dos climas, pessoal, a gente tem que ter em mente uma coisa. Nós temos duas coisas importantes para o clima que a gente vai caracterizar. Eles são os elementos e os fatores do clima. Então, pessoal, elemento do clima é aquilo que a gente utiliza para caracterizar um clima. Então, por exemplo, se eu falo do clima de Porto Alegre, eu vou dizer que Porto Alegre é quente ou frio. Na verdade, Porto Alegre é quente e frio. Às vezes, no mesmo dia, Porto Alegre é quente e frio. Às vezes, em Porto Alegre, você tem as quatro estações do ano em um dia só. Acontece. Então, quando você vai caracterizar o clima de Porto Alegre, você vai dizer se é quente ou frio. Você vai dizer, pessoal, se é úmido ou seco, se chove ou não chove. Então, temperatura e umidade são duas coisas que você vai utilizar para caracterizar o clima de algum lugar. Então, se você quiser colocar do lado dos elementos do clima, se você quiser caracterizar os elementos do clima, você vai colocar o conceito para ele, você coloca. Elementos do clima, dois pontos responsáveis por caracterizar o clima. Então, eu falo de temperatura, pressão e umidade quando eu falo em elementos do clima. O livro de vocês traz outras coisas também, além de temperatura, pressão e umidade. Olha o coronavírus aí. Não, brincadeira. Foi uma erva do macho marrom que entrou e atravessou. Bom, então, temperatura, pressão e umidade. Por exemplo, o livro de vocês coloca precipitações. Pessoal, precipitação é uma consequência da umidade, né? O livro de vocês também coloca vento, se não me engano. O vento é uma consequência da pressão, certo? Então, os elementos do clima são responsáveis por caracterizar os climas. Ok? Beleza. Então, olha só. Uma coisa que a gente tem que saber sobre os elementos do clima, o principal delas, que a temperatura, coloquei aqui para vocês, Pessoal, a temperatura é inversamente proporcional à pressão, certo? Quando eu estou numa mesma altitude, estou no mesmo lugar, e eu comparo duas temperaturas diferentes, a pressão, ela também vai estar diferente, só que é inversa. Isso aqui é importantíssimo, principalmente, para entender a dinâmica de ventos, tá? Por quê, pessoal? O vento é uma consequência da diferença de pressão. Se eu tenho uma alta temperatura, eu vou ter uma baixa pressão. Agora, ao contrário, se eu tiver uma baixa temperatura, eu vou ter uma alta pressão. Então, um é o contrário do outro. Temperatura e pressão são inversamente proporcionais quando trabalhadas numa mesma altitude, tá? Então, se em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, tá fazendo 25 graus e na zona norte tá fazendo 27, pode ser? Então, quer dizer o quê? Que na zona norte, a gente tem uma pressão mais baixa em relação à zona sul. Então, pressão e temperatura é uma ou o contrário da outra. São inversamente proporcionais. Ok? Qualquer dúvida, vocês vão assinalando aí, então. Temperatura e pressão são inversamente proporcionais. Tá bom, pessoal? Ô, senhor. Oi? Se o teu exemplo, eu não sei se é verdade ou não, mas se a zona sul tiver a pressão menor que a zona norte, nunca vai ser mais quente na zona sul? Não, observa. Eu falei antes, eu odeio o exemplo que na zona sul de Porto Alegre tá 25 graus, né? Então, tá 25 graus lá e em relação à zona norte, tá 27 na zona norte? Então, pensa o seguinte, a zona norte tá mais quente, tem uma alta temperatura. Então, a pressão na zona norte é mais baixa comparada à pressão da zona sul. Não sei se ficou claro. Então, por exemplo, sempre pensa, se o lugar tá mais frio do que o outro, aquele lugar vai ter uma alta pressão. Tá, mas a pressão dela não vai mudar, né? Ela muda porque os ventos vão mudar. Por exemplo, vocês ficaram sabendo que esse final de semana, na verdade, durante a semana passada rolou uma ressaca forte no litoral. Vocês ouviram falar disso, né? Que o mar entrou no litoral e tal, porque dentro do oceano, em cima do oceano, tinha uma zona de baixa pressão, que é o que a gente chama de ciclone. E isso aí gerou uma movimentação dos ventos. Então, a temperatura, se tiver, por exemplo, sombra na zona norte e na zona sul tiver sol, então a temperatura pode mudar de uma para a outra. Então, a pressão, imagina que ela tá sempre mudando com a temperatura. Se a temperatura aumentou, a pressão baixou. Se a temperatura baixou, a pressão aumentou. Então, ela tá sempre variando de acordo com a temperatura. Por que que eu comparei zona norte com zona sul? porque a zona sul tem muito mais árvores, tem muito mais vegetação que a zona norte e a zona norte tem muito mais concreto, muito mais asfalto. Então, normalmente, a zona sul é mais fria do que a zona norte por características do ambiente. A zona sul tem muito mais árvore, faz a temperatura ser mais amena. A zona norte tem menos árvore, faz a temperatura ser um pouco mais elevada. Então, eu só comparei um com o outro só pra gente ter uma noção de como é que funciona a temperatura com a pressão. Mandaram um chat aqui, deixa eu olhar. Qual a diferença entre o ciclone e o anticiclone, tirando a questão da pressão? Nós já vamos chegar lá, Caxambu. Mas a grande diferença, como tu mesmo falou, é a pressão. O ciclone é o centro de baixa pressão, o anticiclone é o centro de alta pressão. Uma diferença entre um e outro vai ser, por exemplo, que no ciclone o ar está chegando no lugar e o anticiclone o ar está sendo expulso daquele lugar. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte dos ventos e já vai ficar um pouco mais claro. Então, temperatura e pressão são inversamente proporcionais. Qualquer dúvida vocês me avisem aí pra eu tentar ajudá-los. Então, temperatura e pressão são inversamente proporcionais. A umidade, pessoal, é a quantidade de vapor d'água contida em um metro cúbico de ar. O máximo que pode ter de vapor d'água em um metro cúbico de ar é 4%. Então, se eu tiver 4% é o máximo em um metro cúbico. Vocês vão me falar a umidade do ar está baixa ou está alta? E aí é de acordo com a temperatura. Por exemplo, se eu tenho 30 graus de temperatura, pessoal, a capacidade de ter vapor d'água é maior do que o local que tem 20 graus. Então, quanto maior a minha temperatura, maior a capacidade de umidade tem o ar. Então, a umidade relativa, quando vocês veem a umidade relativa do ar, é em relação à temperatura local. A umidade absoluta é o máximo que um lugar pode ter de água. Uma parcela de ar pode ter de água. Então, por exemplo, agora está quantos graus em Porto Alegre? Deixa eu olhar aqui no telefone. Agora está 21 graus em Porto Alegre, é isso? O meu está marcando 21 graus. 20 graus. Então, agora em Porto Alegre 20 graus tem o máximo de umidade que esses 20 graus pode ter. Se tivesse 30, essa umidade seria um pouco maior. Então, a umidade vai variar de acordo com a temperatura também. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade de umidade nós teremos. E aí, nós temos os fatores do clima. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas, vegetação e urbanização. Só voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Eu falei para vocês antes, elementos do clima são utilizados para caracterizar o clima. Os fatores do clima modificam os elementos. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. Então, os fatores do clima modificam os elementos do clima. Eles alteram os elementos do clima. Posso botar uma seta aqui? Posso? Então, os fatores do clima modificam os elementos. Como assim? De acordo com a latitude que eu tiver, a minha temperatura, a minha pressão e a minha umidade vão ser uma. Então, se estiver perto do Equador, a minha temperatura, pressão, umidade tem uma característica. Se eu estiver lá nos polos, a minha temperatura, pressão, umidade tem outra característica. Então, os fatores do clima vão modificar os elementos. Agora, nosso foco da aula vai ser principalmente falar dos elementos do clima. Mas, depois, a gente vai falar dos fatores. Então, vou deixar os fatores de lado um pouquinho. Também, mesma coisa, de acordo com a altitude que eu tiver, a minha temperatura, a pressão, a umidade vão ser diferentes. De acordo com a minha proximidade do mar ou não, a minha continentalidade, a minha maritimidade também vão ser diferentes. Então, a gente já vai aprofundar os fatores do clima. Vamos falar dos elementos e agora nós falaremos dos ventos. Deixa eu só apagar isso daqui para eu poder falar dos ventos. Vamos falar dos ventos. Pessoal, vento é um elemento do clima. É uma consequência, se você quiser colocar, vento, é uma consequência da diferença de pressão. Vou notar para vocês. consequência da diferença de pressão. Isso que é o vento, tá, pessoal? Deixa eu ver aí. Aqui, vou botar uma setinha. Então, o vento é uma consequência da diferença de pressão. Quanto maior for a diferença de pressão, quanto maior for a diferença entre uma localidade e outra, de pressão, maior vai ser a intensidade do vento. Então, se você quiser colocar já essa informação, quanto maior for a diferença de pressão, maior a intensidade dos ventos. Então, acho que eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Espera aí. Cadê? Eu falei para vocês uma vez, site Wind, não sei se vocês se lembram. Eu vou... Acho que eu consigo fazer isso, né? Projetar essa outra tela para vocês aqui. vocês estão vendo aqui, pessoal, o mapa do Wind? Sim, senhor. Obrigado. É, eu preciso da interação de vocês para saber se está ocorrendo tudo bem, tá? Porque é muito estranho. No Facebook, eu estou acostumado a ver vocês online, aí vocês comentam, pá, aqui é meio estranho porque eu não vejo a carinha de vocês, só vejo os nomes daí, é meio estranho. Mas, enfim, ó, esse mapa, ele está mostrando para vocês, eu botei aqui do ladinho para ele mostrar para vocês a diferença de pressão, para ele exibir as visorinhas de pressão, tá? Então, olha só. Por exemplo, vocês estão vendo aqui agora o nosso litoral, ó, ou melhor, aqui no nosso estado, tem pouco vento, não está ventando tanto hoje. Olha só, isolinhas, essa aqui é uma linha de pressão e essa aqui é outra linha de pressão. Elas estão distantes umas das outras. Então, quer dizer que a diferença de pressão não é tão grande, por isso que o vento é menos intenso. Agora, olha aqui nessa região que eu estou colocando perto do polo. Olha só, as linhas estão muito próximas umas às outras. Vocês conseguem ver os negocinhos se mexer aqui? Isso aqui é a intensidade do vento, tá? Então, o vento, pessoal, aqui, está chegando com tudo. Uma alta intensidade. Se tu comparar aqui com nós no Rio Grande do Sul, olha só a intensidade do vento. Está bem mais devagar aqui no Rio Grande do Sul do que aqui. Por quê? Isolinhas próximas, maior diferença de pressão e aí o vento vai ser mais intenso. Vocês podem olhar aqui os números, ó. 974, 978, 982, 986. Isso aqui é a diferença muito grande, pessoal. Por um pouco, por um intervalo pequeno de tempo. Então, o vento aqui está muito intenso, tá? Se tu olhar aqui do outro lado também, olha só como está intenso o vento aqui. bastante intenso aqui também. Então, quanto maior for a proximidade dessas linhas, maior a intensidade do vento vai estar registrada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma outra região para a gente analisar. Olha aqui os Estados Unidos, por exemplo. Aqui, na costa dos Estados Unidos, deve estar ventando bastante agora também. Lá em Nova Iorque, deve estar ventando bastante. E aí, vocês estão vendo esse L e esse H. L é de baixa pressão, H é de alta pressão. E aí, o Paulo, que tinha me perguntado, eu acho a diferença entre o ciclone e o anticiclone, né? Ó, aqui, a gente tem a formação de um ciclone. E aqui, a gente tem a formação de um anticiclone. Ó, L, ciclone, H anticiclone. Não sei se você consegue perceber, Paulo, depois comenta aí para nós. Olha só no H. Ó, H, alta pressão. Vai dizer, não parece que o ar está sendo expulso daqui. O ar está saindo do H e indo para fora, né? Ele está saindo do H. Se eu olhar no L, ó, o L, o ar está chegando. Então, numa alta pressão, o ar, olha aqui para minhas mãos, vocês estão me vendo aí. Mas, numa alta pressão, o ar está vindo de cima para baixo, chegou na superfície aliciada. Então, o ar faz esse movimento. Já numa baixa pressão, o ar está concentrando no lugar. O ar está chegando. E quando ele chega, ele se choca e vai formar um furacão. Então, baixa pressão é o ar concentrando. Alta pressão é o ar se ampliando, o ar se dissipando. Então, um, o ar chega, o outro, o ar se dissipa. Conseguiu observar aqui, Caxambu? Só me comenta aí porque eu vi que tu tinha perguntado sobre os ventos. Na semana passada, até tu tinha perguntado sobre os ventos, né? Aqui a gente tem o anticiclone, alta pressão, e aqui a gente tem o ciclone, baixa pressão. O vento sai de uma alta para uma baixa pressão. Tranquilos? Entenderam essa lógica aqui? Vou pular para os slides de novo. Beleza. Ó, pessoal, então, voltando à ideia. Então, o vento vai de uma alta pressão para uma baixa pressão, tá? Como eu tinha mais ou menos explicado para vocês antes, uma baixa pressão, tem que imaginar que o ar está subindo. Ó, aqui eu botei para vocês. Baixa pressão, acho que agora fica mais fácil de entender o que eu tinha falado naquele outro exemplo ali. Ó, numa baixa pressão, o ar está saindo de uma alta, vou pegar uma setinha aqui. O ar está saindo de uma alta pressão e vindo para uma baixa pressão. Esse é o sentido do vento, né? Ó, mandaram um chat aqui, peraí. se o anticiclone elimina o vento no sentido horário, aí depende da hemisféria que tu está. Se tu estiver no hemisfério norte, eles vão girar num sentido. Se tu estiver no hemisfério sul, eles vão girar em outro sentido. No hemisfério sul, o anticiclone gira no sentido anti-horário. Então, ele não acompanha o relógio. Já na hemisfério norte, o anticiclone gira no sentido horário. Tá? Então, no hemisfério norte, o ciclone girou no horário, o anticiclone girou no horário e no hemisfério sul, o ciclone girou no anti-horário. Se tu quiser, até te mostra aqui, ó, como um exemplo, como a gente pode observar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de novo este mapa do índio. Ó. Anticiclone, tá? Um H. Observa, aqui ele está num sentido, certo? Sentido horário. No hemisfério norte, o anticiclone está acompanhando o sentido do relógio, tá? No hemisfério norte. Agora, vamos olhar o anticiclone no hemisfério sul. Olha o anticiclone no hemisfério sul. Acho que esse aqui está mais claro de observar. Ó, o anticiclone no hemisfério sul no sentido anti-horário. Então, no hemisfério sul gira no anti-horário e no hemisfério norte gira no horário. Entendeu, Cachambu? Dependendo do hemisfério que tu tiver, o anticiclone vai girar para um lado ou para o outro. E aí, tu te lembra que isso é uma consequência da rotação da Terra. Tu te lembra que a Terra gira em torno do próprio eixo e ela desvia os ventos. No hemisfério sul, ela desvia os ventos para o lado e no hemisfério norte, ela desvia os ventos para o outro. No sentido ciclone por anticiclone inverte no mesmo hemisfério? Perfeito. Ó, tem que pensar assim. Ciclone é o contrário de um anticiclone. No hemisfério norte, um ciclone gira no anti-horário e o anticiclone no horário. No hemisfério sul é o inverso. No hemisfério sul, o anticiclone vai girar no anti-horário e o ciclone vai girar no horário. Então, sim, um é o contrário do outro, certo? Então, o anticiclone no hemisfério norte sentido horário, anticiclone no hemisfério sul sentido anti-horário. E o ciclone é o contrário para os outros hemisférios. Perfeito? Essa é a ideia, Cachambuco. Então, tá. Então, observamos essas lógicas aqui. Qualquer dúvida, vocês continuam me avisando aí, tá? Que saudades de uma sala de aula. Enfim. Então, voltamos à ideia aqui, ó. Beleza. Entendeu mesmo, Cachambuco? Qualquer dúvida, tu comenta pra nós aí, pra não deixar nada passar. Então, ó. Desculpa. Uma alta pressão. Então, ó. Vou voltar aqui nesse outro slide. Aqui. Esse slide. Então, ó. O vento, né, pessoal? O vento, a direção de vento é de uma alta pra uma baixa pressão. Deixa eu pôr no meu computador aqui. Desculpa. Aí, acho que agora funcionou. Ó. Os ventos, tá, pessoal? Circulam de uma alta pra uma baixa pressão. E aí, tu tem que te ligar o seguinte. Numa zona de baixa pressão, o ar tá subindo, porque o ar tá chegando. Então, olha aqui pras minhas mãos, tá? Imagina que tá a superfície. Então, tão vindo os ventos se encontrando numa zona de baixa pressão. Porque numa zona de baixa pressão, os ventos se encontram. Quando eles se encontram, eles vão subir. Então, zona de baixa pressão, o ar sobe. Uma zona de alta pressão, não. Então, o ar está descendo. Ó, o ar tá vindo de cima pra baixo, bateu na superfície e se abriu, tá? Já numa baixa pressão, o ar vem, se encontra e sobe. Então, ar ascendente numa zona de baixa pressão, ar descendente numa zona de alta pressão. Zona de baixa pressão é o que comumente a gente chama de ciclone, tá, pessoal? Opa! Então, ciclone é uma zona de alta, de baixa pressão, desculpa. Ciclone vai depender do lugar onde tu tá, tá? Lá no Anáase, eles chamam ciclone de tufão, certo? Aqui na América, a gente chama ciclone de furacão. Então, depende do lugar que tu tá. Mas tufão e furacão são as mesmas coisas. São os mesmos, são os mesmos fenômenos climáticos, tá? Então, por exemplo, ó. Esse mapa aqui te ajuda a entender um pouco. A área que tá pintada em laranja são as áreas onde tem muita ocorrência de furacão. Ou, aqui no caso da Ásia, tufão, né? Por quê, pessoal? Porque essa zona toda aqui são zonas onde a temperatura pode enxergar, pode enxergar as temperaturas altas. Então, te lembra, baixa pressão, o ciclone precisa de calor, precisa de calor, muito calor. Porque só o calor vai fazer com que a água evapore e aí forme essas imagens aqui que a gente vê por satélites. Isso aqui é tudo nuvem, né? Água evaporada e o ar chegando no olho do furacão, tá? Então, furacão, tufão é um centro de baixa pressão. Sempre que falarem furacão e tufão, tu tem que pensar em altas temperaturas. Se eles relacionarem furacão com baixa temperatura, geralmente vai estar aí que invocada a alternativa. Furacão sempre relaciona com alta temperatura, tá? Já uma alta pressão, pessoal, uma baixa pressão, tu te lembra, o furacão tem muita umidade, tem chuva e tudo mais, né? Já uma alta pressão ao contrário, uma alta pressão é mais seca. Tu vai ver que todos os desertos do planeta, ou a maior parte deles, acontecem em uma zona climática, que é uma zona onde a gente tem uma alta pressão. Então, uma alta pressão, pessoal, ela geralmente vai te trazer mais secura para aquele lugar, um ambiente mais seco, menos umidade, menos possibilidades de chuva. Então, tu tem que relacionar alta pressão com o clima seco, baixa pressão com o clima úmido. Então, por isso, baixa pressão, a gente tem próximo à zona equatorial, porque é uma zona muito úmida, tá chovendo sempre lá. O ar tá subindo o tempo inteiro e evaporando, formando nuvens para chover. Já numa zona de alta pressão, o ar não sobe. É difícil do ar subir. Então, ele não forma nuvens. Se ele não forma nuvens, não tem chuva, certo? Então, alta pressão influencia na formação dos desertos, tá ok? Eu me emociono com essas coisas porque eu gosto de clima, tá, pessoal? Então, só para finalizar para a gente ir para o nosso intervalinho, que a gente tem um intervalinho daqui a pouco. Na verdade, já entramos no nosso intervalo agora, mas só para a gente finalizar aqui, ó, então o centro de baixa pressão, o ar tá chegando, certo? Ar chegando na baixa pressão e o ar saindo na alta pressão, tá? Imagina que esse exemplo de baixo, a gente tá olhando a superfície. Então, numa baixa pressão, ó, isso aqui, o ar chegando e subindo, formando nuvens. E aqui, o ar chegando e se afastando e impossibilitando a formação de nuvens. Bom, pessoal, acho que vamos parar por aqui, fazer nosso intervalo, tudo bem? 10h10, 10h30, a gente volta para a gente seguir até as 11h, 11h05, 11h10, pode ser, pessoal? Pode ser? Pode ser, senhor. Ai, obrigado. Me dá muita agonia de ver só os nomes de vocês umas telas pretas aqui, pessoal. Mas, enfim, faz parte, tá? Então, 10h12 agora, 10h30, a gente volta, acho que eu tenho como pausar aqui, né? Vou deixar pausado aqui, nem vou fechar a página, só vou parar o vídeo, parar o áudio, e aí, daqui a 20 minutos, estamos de volta, ok? Então, até 10h30, para a gente continuar, aqui a gente vai fazer duas questões depois que envolvem furacões, tá, pessoal? Então, até logo mais, e aí, depois eu vou também, vou escrever direitinho para vocês sobre as altas e as baixas pressões ali, tá? Então, até daqui a pouco, beijinhos, bom intervalo. Pessoal, vocês estão por aí? Oi, senhor. Opa, vamos dar continuidade para os nossos trabalhos aqui. O Paulo tinha me perguntado se o efeito da Coriolis, como é que funciona o efeito da Coriolis, né? Olha só, então só dando uma relembrada, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza, então, pessoal, o Paulo tinha perguntado sobre o efeito da Coriolis, né? O efeito da Coriolis, pessoal, ele é uma consequência da rotação da Terra, né? No hemisfério sul, os ventos tendem a desviar para um lado e no hemisfério norte, os ventos tendem a desviar para outro lado, por causa da rotação da Terra, tá? Então, no hemisfério sul, os ventos vão desviar no sentido anti-horário, por causa da Coriolis, e no hemisfério norte, no sentido horário, no sentido do relógio, tá? Por conta da rotação da Terra. Ele tinha perguntado sobre um livro que ele tinha lido que estava escrito ao contrário, tá? Mas, isso é assim que funciona. Hemisfério sul, anti-horário, hemisfério norte, horário, tá? Então, vamos seguir com a nossa ideia aqui dos ventos. Então, a gente falou dos ventos, deixa eu apresentar os slides aqui. Não era da primeira, mas deixa eu ir à frente. Bom, falamos dos ventos, tá? Então, um dos ventos mais importantes, um dos que mais aparecem em prova são os furacões e os tufões que a gente tinha falado antes, tá? Então, furacão e tufão são centros de baixa pressão, tá? Pessoal, furacão e tufão se forma, geralmente, em cima do oceano, em cima do mar. E é em cima de oceanos quentes. Então, quando a temperatura do oceano tá mais elevada, tem que imaginar que tá rolando muita evaporação de água. E essa evaporação de água que forma essas imagens aqui que a gente tá vendo embaixo, tá? Então, isso aqui é tudo vapor da água porque o oceano tava quente demais. Então, se aqui, pessoal, temos uma grande temperatura, uma alta temperatura, a evaporação da água vai ser muito intensa e vai formar essas nuvens. mas o que que vai fazer a temperatura ou o que que vai fazer essa evaporação acontecer? A temperatura do oceano tem que estar acima de 27 graus Celsius. Então, se a temperatura do oceano conseguir atingir esse valor, ela vai gerar muita evaporação de água e aí temos chances de ter furacões e tufões. Furacão e tufão acontecem muito numa região dos Estados Unidos, que é essa região que tá aparecendo aí pra vocês na imagem. embaixo. Isso aqui é a península da Flórida nos Estados Unidos, tá? Então, aqui acontece muito furacão, muito tufão, porque nesse lugar a água, ela tende a ficar mais parada e quando a água tá mais parada, ela não se movimenta tanto, ela esquenta mais e escantando mais vai gerar esse tipo de evento pra nós, tá? Então, precisa de temperaturas altas e forma em cima do oceano. E as áreas onde acontecem, né? Essas áreas em laranja, pessoal, são as áreas onde a temperatura do oceano consegue chegar naquele valor e aí pode ter furacão e tufão. Então, é muito comum acontecer aqui, ó, aqui nessa região dos Estados Unidos, no Golfo do México, pegando um pouco do México também, pegando um pouco da América Central, tá? Então, as áreas de ocorrência de furacão. E olha só que interessante, quem fez o Enem de 2018 deve se lembrar dessa questão aí, ó. Colocou um mapa pra vocês indicando a trajetória de ciclores tropicais. Então, ó, então, observa, isso aqui é a trajetória que os ciclores tropicais estão fazendo. Eles estão saindo do Equador e indo em direção ao Polo, tá? Eles saem do Equador e vão em direção ao Polo. Observa esse meu mapa, ó, região da Ásia e aqui é a região da América. Ó, região da América e aqui é a região da Ásia, aqui é o outro mapa, né? Então, qual característica do meio físico é a condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então, ele quer saber qual característica física da Terra vai gerar os ciclones, tá? Então, a gente acabou de dizer, bom, ciclone é uma região de baixa pressão e geralmente um tufão ou um furacão é quando temos ventos muito intensos e pra gente ter vento muito intenso a diferença de pressão tem que ser muito intensa também, né? Então, a diferença de uma alta pra uma baixa pressão, a gente lembra daquelas isolinhas, quanto mais próximas as isolinhas tiverem, maior vai ser a intensidade do vento. Então, vamos olhar as alternativas aí. Ó, alternativa A, cobertura vegetal com porte arbóreo, é isso que vai fazer a gente ter ciclone? De forma alguma, em nenhum momento eu disse que a vegetação influencia na formação de ciclone, então, deleta a alternativa A. Alternativa B, barreiras orográficas com altitudes elevadas, o que é isso, barreira orográfica? É um relevo, eu disse que furacão tem a ver com relevo? Não, furacão não tem necessariamente a ver com relevo, tá? Furacão não tem a ver com diferença de pressão. Letra C, pressão atmosférica com diferença acentuada, ó, é exatamente letra C a resposta. É a pressão atmosférica com uma grande diferença que vai fazer a gente ter os ciclones tropicais, tá? Então, letra C a resposta. Mas vamos ver as outras ali. Letra D, superfície continental com refletividade intensa. Não tem a ver com isso também. Senão, até os polos, onde tem muita neve, teria mais chances de ter ciclones, ciclones, né? Letra E, correntes marítimas com direções convergentes. Não tem nada a ver com corrente marítima também. Tem a ver com uma baixa pressão, tá? Então, letra C é a resposta correta da questão 63. do Enem de 2018. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Entenderam a questão essa do Enem? Alô? Vocês estão aí? peraí que travou tudo agora aqui. Ah, beleza. Agora vi que vocês comentaram no chat. Bom, então, questão 18 é isso daí. Vamos seguir tocando ficha para a gente entender um pouco melhor os ventos. Então, vamos botar aqui apresentação de slide e seguir o slide atual. Bom, outra questão acho que eu botei aqui para vocês. Outras questões que apareceram na prova da URGS, tá? Já passo essa do Enem com vocês. Prova da URGS de 2013. No que diz respeito aos furacões, assinale a alternativa correta. Letra A. furacões, tufões, ciclones, tempestades ciclônicas e ciclones tropicais têm origens diferentes e ocorrem nos mesmos espaços geográficos do planeta. Errado a letra A. Furacão, tufão, ciclone, é tudo a mesma coisa. É tudo centro de baixa pressão. Certo? Então, letra A está errada por causa disso. Ela está dizendo que eles têm origens diferentes, mas não todos têm a mesma origem que é um centro de baixa pressão com diferença de pressão acentuada. Então, letra A está errada. Letra B. Eles ocorrem quando do resfriamento da massa de ar imediatamente acima dos oceanos, provocando evaporação e consequente aumento da umidade. Errado. Não é, pessoal, o resfriamento, tá? Aqui está o erro. É o aquecimento da massa de ar que vai fazer com que haja uma evaporação. Então, letra B, errada. Letra C. Eles geralmente se originam no oceano Pacífico, estando associados às correntes marinhas frias do hemisfério norte. Não. Tu não pode relacionar ciclone, furacão, tufão com frio. Ciclone, furacão e tufão é calor, alta temperatura. Então, letra C, errada. Letra D. A maior ocorrência de furacões no Caribe e na América do Norte está associada aos meses frios do inverno boreal. De novo, errado, pessoal. Não é frio, é calor. Quando está quente no hemisfério norte é que isso pode acontecer. Então, em junho, julho, agosto, ali, nessa época do ano que eles estão entrando no verão, é muito comum acontecer furacões. É a época de furacões que eles chamam. Letra E. A ocorrência do furacão Sandi no mês de outubro de 2012 é o resultado do aumento da intensidade do vento entre regiões de grandes diferenças de temperaturas frias, pressão maior, e quentes, pressão menor. Perfeito. Então, furacão tem a ver com diferença de pressão, mas furacão, ciclone, é um centro de baixa pressão e se tiver uma alta pressão próxima a ele, nós teremos ventos intensos. Letra E. resposta da questão de 2013 da prova da UDS. Olha que interessante, ó. O furacão, ele aconteceu em outubro de 2012 e a questão de 2013 trouxe esse fenômeno de 2012. Geralmente é assim, aconteceu um furacão, aconteceu um fenômeno, eles trazem uma notícia, trazem essa informação e colocam isso em conteúdo com vocês. Então, letra E é a resposta correta. 2018 também, a prova da URGS te leu essa seguinte questão. A gente colocou uma imagem, só que é uma imagem representando um furacão, certo? Então, aqui é a península dos Estados Unidos onde temos a Flórida, aqui, pessoal, está Cuba, né, e o furacão está ocorrendo aqui. Então, em agosto e setembro de 2017, a NASA reportou as sequências de passagem do furacão Harvey em Houston, a quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos, quando milhares de pessoas foram resgatadas das enchentes devido ao volume de precipitação ocorrido. Dias depois, o furacão Irma foi registrado como o de maior intensidade no Atlântico, quando atingiu áreas como Flórida e ilhas da América Central, gerando grandes repercussões socioeconômicas. Então, ele te colocou uma notícia de um furacão que aconteceu em 2017. Então, sobre a ocorrência nessa região, é correto afirmar que os furacões estão relacionados a, letra A, ciclones tropicais. Perfeito, essa é a resposta. Letra A de cara já te deu ali, ciclone tropical. Ciclone extratropical, pessoal, é um ciclone que acontece fora da região tropical. Então, a região da América Central, a região da Flórida dos Estados Unidos, está dentro dos trópicos, está na zona tropical. Então, a ciclone tropical. O que acontece aqui para nós, no Rio Grande do Sul e o que aconteceu em Santa Catarina, é o menos comum, que é o ciclone extratropical. Então, o extratropical é menos comum que o tropical. Isso só diferencia a área que eles estão acontecendo. Se está na região tropical, é ciclone tropical. Se está na região temperada, é ciclone extratropical, fora dos trópicos. No caso daquela imagem da Flórida, nos Estados Unidos e também das ilhas da América Central, é uma região tropical. Monções, nada a ver. Primeiro que as monções acontecem lá na Ásia, não acontecem aqui na América. Letra D, margens tectônicas ativas, junto ao Golfo do México. Pessoal, furacão não tem nada a ver com placa tectônica. Letra E, ciclones extratropicais formados nas águas aquecidas do Golfo do México. Poderia também acabar marcando essa, mas tem que lembrar que aquela região está na região tropical, por isso que a letra E está errada. Então, letra A é a resposta dessa questão de 2018, da prova da URGS. Vocês podem ver que eles gostam bastante de falar de furacão e de tufão, pessoal. Então, furacão e tufão, questões que ocorrem bastante nas provas de vocês. Bom, falar de furacão e de tufão sempre relaciona furacão com muita diferença de pressão e temperatura e relaciona sempre com as altas, tá? Altas temperaturas. Qualquer coisa, vocês comentem aí, avisem nós aí que a gente conversa, tá, pessoal? Ó, outra questão, essa questão de 2018, só que agora da prova do Enem, tá? Ela te coloca dois textos. Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato da água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Então, a gente colocou uma notícia dizendo que a região sudeste do Brasil estava enfrentando uma seca, tá? Então, dinâmicas da atmosfera no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, JBN, frentes frias, FF, e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul para um verão normal e para o verão seco em 2014. Então, olha só, um verão normal que tem chuvas em São Paulo é como esse mapinha que é apresentado para vocês na esquerda. Então, olha só, um verão normal, pessoal, a frente fria, ela tenta avançar e encontra zonas de nebulosidade e gera chuvas. Até a Amazônia ajuda na nebulosidade do Sudeste. Se lembram que ano passado, rolou aquelas queimadas na Amazônia e um dia o Sudeste, em São Paulo, amanheceu completamente tomado de nuvens. A umidade da Amazônia, a umidade que é gerada pela Amazônia, chega no resto do Brasil e leva chuvas. Se está pegando fogo na Amazônia, o que vai chegar é a fumaça desse fogo? Então, no verão normal, pessoal, nós temos uma zona que vai facilitar a chegada de umidade da Amazônia. No verão de 2014, a gente teve um problema em São Paulo que dificultou a chegada dessa umidade da Amazônia, que é esse A aqui. O que esse A representa? Pessoal, o A é essa zona de alta pressão. Relaciona seca com alta pressão, umidade com baixa pressão. Se tu te lembrar disso, tu consegue resolver essa questão. Então, aqui embaixo, ó. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural A. Letra A. Constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Não. Frente quente, pessoal, não vai barrar a chuva convectiva. E outra, chuva convectiva do movimento de convecção que a gente já vai ver, tá? B. Formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Letra B. Essa é a resposta. Anticiclone seco. Então, se formou um anticiclone em cima de São Paulo e que impediu com que a umidade da Amazônia e também do próprio Oceano Atlântico chegasse aqui e fez ter muita seca em São Paulo, Rio de Janeiro. Até naquela época rolou muitas questões relacionadas à seca, aos baixos volumes de água da Serra da Cantareira em São Paulo. Eles estavam enfrentando problema nos reservatórios de água porque não tinha chuva para abastecer esses reservatórios por conta de uma alta pressão que ficou estabelecida naquele lugar. Então, as pressões, pessoal, elas estão sempre se movimentando na terra. Elas têm essa intensidade diferente em determinadas épocas do ano e localidades. Letra C. Presença de nebulosidade na região da Cordilheira. Isso aqui, pessoal, não vai influenciar a seca em São Paulo. Isso aqui seria mais uma consequência da alta pressão em São Paulo. Então, não é a causa da seca. Isso aqui é uma outra consequência, mesma consequência da seca. D. Avanços de massas de ar polares para o continente. Pessoal, se uma massa de ar polar avança para o continente, ela vai encontrar uma massa de ar quente e ela vai gerar um tipo de chuva que é chuva que é chuva frontal, que a gente chama. Então, a chuva frontal vai ser gerada pelo encontro de massas de ar diferentes. Se a massa polar avança, ela encontra uma massa de ar quente e gera chuva frontal. Então, não é a letra D, porque se fosse a letra D, teria mais chuvas e não teria seca. E a letra E. Baixa pressão atmosférica no litoral. Se fosse baixa pressão, ia chegar vento, ia chegar umidade e aí ia ter chuva. Mas não, é uma alta pressão. Não deixa chegar o vento, não deixa chegar a umidade. Então, letra B, resposta da questão D, 2018. Me mandaram um chat aqui. Cadê? Meu Deus. Fábio, os contra-alísios carregam umidade? Não chegamos ainda aí, mas não. Os contra-alísios são ventos secos. Alísio que carrega umidade. Porque o contra-alísio é um vento em alta altitude. E lá em cima da atmosfera tem pouca umidade. Então, tu imagina o seguinte. O alísio é o vento que vai do trópico para o Equador. Esse vento traz umidade. Mas o contra-alísio que é em alta altitude não vai ter umidade. Então, o contra-alísio é seco e o alísio é úmido. Então, o contra-alísio não carrega umidade. Vamos seguir tocando o fiche, então. Bom, vamos falar dessa parte agora aqui. A apresentação dos slides. Iniciar do slide atual. Beleza. Então, ó, galera, olha só que loucura isso daqui. A circulação geral da atmosfera. Então, já que a gente começou a falar de ventos, que o vento é uma consequência da diferença de pressão, né? Então, agora a gente vai falar da chamada circulação geral da atmosfera ou também chamado de ventos globais, tá? Aí nós temos um exemplo, tá, pessoal? Esse mapinha aqui que nós temos desenhado. Esse mapa está indicando para vocês a direção dos ventos, tá? E a gente acabou de ver que tem a ver com a diferença de pressão. Opa! Ó, pessoal. B, baixa pressão. A, alta pressão, alta pressão, tá? O vento está indo de uma alta para uma baixa pressão. E aí, aquilo que eu tinha respondido antes do efeito da Coriolis, ó, aqui no hemisfério norte está no sentido horário. Aqui no hemisfério sul no sentido anti-horário. Se a gente fosse continuar, né, e pensar, ó, essa alta pressão sentido anti-horário. E aqui no hemisfério norte o horário, tá? Pessoal, o que mais aparece em prova de circulação geral da atmosfera é essa região que nós estamos chamando, que nós chamamos de célula de Hadley, que é uma circulação que acontece entre os trópicos, tá? E a linha do Equador. Então, a célula de Hadley é exatamente isso daqui, pessoal. Então, imagina o seguinte, ó, vento em baixa altitude, vento que sobe e vento em alta altitude e vento que desce. Certo? Vamos ver se vocês vão conseguir entender o meu exemplo aqui. Vou pegar o negócio para escrever. Talvez agora tu consiga entender a minha questão, a tua pergunta, ali, Paulo, que tu tinha feito sobre a umidade dos alícios. Pessoal, ó, texto. Isso que eu vou escrever aqui, ó, ó, AP, alta pressão, tá? Aqui, botei um AP para vocês, alta pressão. Aqui, BP, baixa pressão. Alta pressão e baixa pressão. Opa! Então, ó, vocês estão vendo que o vento, ele está sendo de uma alta indo para uma baixa pressão. Te lembra, pessoal, ó, que a baixa pressão o vento sobe. É úmido. Alta pressão, o vento está descendo. É mais seco, né? Então, esse é o sentido do vento, ó. Tu tá vendo aqui em baixa altitude. Esse vento em baixa altitude, a gente vai chamar ele de alíseo. Então, se tu quiser colocar uma definição para o vento alíseo, tu pode colocar é o vento que vai do trópico, aqui está o trópico e aqui está a linha do Equador. Então, o vento alíseo é esse daqui. Essa baixa pressão também pode ter um outro nome, tá, pessoal? Na zona equatorial, a gente tem o que chama de Z-CIT. O nome dela certinho é Zona de Convergência Intertropical. Porque tu imagina que essa célula de Hadley, ela também está acontecendo para o Hemisfério Norte, tá? Então, faz de conta que... Tá, não. Esse aqui ele tomou para vocês como base do Hemisfério Norte. Então, faz de conta que aqui está o Hemisfério Sul, para o lado direito de vocês. Então, isso aqui também está acontecendo aqui, os ventos também estão chegando na zona equatorial e se encontrando e subindo. Então, Z-CIT, Zona de Convergência Intertropical. Vento sobe e forma nuvens. E aqui em cima, em alta altitude, que nós temos os contra... contra alíseos. Certo? Então, alíseo, Z-CIT, contra alíseo e alta pressão. Alíseo, Z-CIT, contra alíseo e alta pressão. Isso aqui é uma circulação, entenderam? É lógico, ó. Isso aqui está acontecendo o tempo inteiro. Esse vento, ele é permanente. Está acontecendo agora na Terra, tá? O vento sendo levado do trópico para o Equador, a gente chama de alíseo. E aqui, na região equatorial, o vento sobe, né? E aí ele volta para a região tropical como contra alíseo, tá? Entenderam essa lógica aqui do alíseo contra alíseo? Alíseo, vento em baixa altitude que vai do trópico para o Equador. Contra alíseo, vento em alta altitude que vai do Equador para o Trópico. Então, eles ficam variando. Entenderam, pessoal? Só me deem um ok para vocês conseguiram entender para eu poder passar para o próximo slide e caracterizar alíseos e contra alíseos para vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Bada. Adoro que vocês me respondam. Então, tá. Então, ó, essa lógica. Alíseo, baixa pressão, contra alíseo, e alta pressão. Agora, no próximo slide... Derrubei meu mate aqui. Acontece. Agora, no próximo slide, eu vou caracterizar para vocês... Ah, só mais uma informação talvez seja importante, ó. Deixa eu botar aqui mais para baixo. Essa zona de alta pressão, a gente também pode chamar de AST. São as altas pressões semipermanentes, tá? Essa pressão, essa região de 30 graus de latitude, ela geralmente vai ter uma zona de alta pressão. normal ter uma zona de alta pressão com os 30 graus de latitude. Não é à toa que a maior parte dos climas áridos estão nas regiões de 30 graus de latitude. Se tu pegar o mapa do mundo e tu traçar uma reta, tá, pessoal, que vai ali da região dos Estados Unidos até a Ásia, nessa linha de 30 graus, vocês vão ver que tem a ocorrência de muitos desertos. No Hemisfério Sul também, porque temos essa AST. essa zona de alta pressão, tá? Então, eu vou passar para o próximo slide, vou fechar aqui, para eu poder falar com vocês sobre essas altas e baixas pressões aqui. Ah, eu não coloquei slide. Bom, peraí, vou fazer uma coisa. Criar um novo slide. E agora eu vou escrever umas coisas aqui para vocês. Vou apagar essas funções aqui que eu tinha falado antes. para eu poder falar para vocês o que significa cada coisa dessas. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu fechar. Fechei. Então, circulação para a atmosfera. Beleza. está escrevendo por quê, senhor? Ai, agora foi. Ó, Alísios. O que que são os ventos Alísios? Então, são ventos que vão do trópico para o Equador, tá? O que que é mais importante a gente saber sobre os Alísios? Outra coisa importante sobre os Alísios. Ventos em baixa altitude, próximo à superfície, tá? São ventos úmidos. Então, ventos que vão do trópico para o Equador, vento que vai em baixa altitude e vento que carrega a umidade. Chegou na linha do Equador, pessoal, eles vão formar o que nós chamamos de ZECID, que é chamada de Zona de Convergência Equatorial. Desculpa, tropical. desculpa, desculpa, não tinha visto, mandaram o chat aqui. Aí que tá, porque quando houve a queimada na Amazônia, os contralisos transportavam a fumaça, mas quando relacionado à umidade, não há esse transporte, não compreendi muito isso. Ah, aqui, Caxambu, olha só, quando rolou queimada na Amazônia, não foi o contraliso que levou o vento para São Paulo, não, foi uma massa de ar. Massa de ar é uma coisa diferente que a gente vai ver só na próxima aula. Aliso, contraliso, tem que pensar que é uma coisa que a gente trabalha com grandes escalas, até porque o contraliso ele volta em muito alta altitude, tá? Então, essa umidade que chega na Amazônia não é uma consequência do deslocamento do contraliso. A massa que chega com umidade na Amazônia é a massa equatorial continental, por isso, tá? Então, o aliso não é ele que levou para a Amazônia aquela chuva toda e também a fumaça, beleza? Vou seguir tocando o fiche aqui. Zona de convergência intertropical. O que é tropical? É intertropical. Pessoal, na Z-City, que é na zona equatorial, então, é um centro de baixa pressão centro de baixa pressão no Equador. Essa Z-City, pessoal, ela é muito úmida, tá? Quando tu pensar na Z-City, tem que pensar em chuva, porque nós temos na Z-City o ar subindo, acendendo. Então, o ar sobe na Z-City, forma as nuvens e aí xó. Então, aliso e Z-City, tá? Os dois são úmidos. Agora, vou criar um novo slide para eu falar dos que são secos. Circulação geral da atmosfera. Então, aqui, nós teremos o contralísio, contra a lísio. O contralísio é um vento em alta altitude que vai do trópico, vento que vai do Equador, desculpa, para o trópico. Vento em alta altitude e ele é um vento seco, tá? Quando ele chega na região de 30 graus, ele vai encontrar o que nós chamamos de AST, que são os anticiclones semi-permanentes. São ventos, são zonas de alta pressão nas latitudes de 30 graus. Tanto no norte quanto no sul, tá? Essas zonas de alta pressão são zonas secas e isso aqui influencia nos desertos, tá? Então, aí a gente formou a lógica, tá? Só para finalizar mais uma informação das asas ST, são que aqui nós temos o ar descendente, ou seja, o ar está descendo e expulsando a umidade, tá? Então, essa é a lógica. Contralísio e alísio, característica de cada um deles. Então, os ventos úmidos são os alísios e a z-cite. A alísio do trópico para o Equador formou a z-cite, voltou como contralísio, desceu como alta pressão. Então, forma um ciclo, que é esse ciclo que a gente observa aqui do lado. Alísio, z-cite, contralísio, alta pressão. Alísio, z-cite, contralísio, alta pressão. Alísio, z-cite, contralísio, alta pressão. E aí a gente forma a chamada célula de Hadley, certo? Então, a célula de Hadley tem essa característica, tá? Então, vou parar por aqui, pessoal, porque o nosso tempo já está estourando, já é 11h05, e aí na próxima aula eu vou começar falando das precipitações. Então, a gente ainda está dentro dos elementos do clima. Falamos sobre temperatura, pressão que gera os ventos, daí aproveitamos dos ventos, falamos de todos eles, e de umidade, a gente vai falar na próxima aula para falar dos tipos de precipitações, dos tipos de chuvas, para depois poder falar dos fatores do clima. Certo, pessoal? Então, vou parar por aqui para eu não invadir a aula do professor Giovanni, se não me engano, você tem aula agora, o professor Giovanni, né? Bom, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês esses slides, tá? Por mais que a gente não tenha terminado ainda essa matéria, eu vou disponibilizar para vocês. Então, falamos bastante sobre ventos. Essa aula online aqui, né, pessoal, tem uma dinâmica de ser um pouco mais lenta, porque é mais difícil de eu saber se vocês estão pegando o que eu estou falando ou não, mas, mesmo assim, na aula que vem vamos encaminhar a finalização deste conteúdo, tá, pessoal? na aula que vem a gente vai falar dos tipos de chuva e aí a gente vai falar dos fatores do clima, tá? Então, a aula que vem vai ser importantíssima. Tá certo, pessoal? Duas coisas. Primeira, façam aqueles exercícios que eu postei no grupo para vocês, aquela lista das matérias que a gente já viu. Lá tem fuso horário, tem escala, tem projeções cartográficas, tem localização, tem todas essas partes que a gente já viu daquele outro modo, tá? A gente ainda não acabou, então ainda não vou mandar para vocês exercícios sobre essa matéria, mas no material aqui, vocês vão ver depois, tem vários exercícios para a gente testar, tá? Então, já vou disponibilizar esse material para vocês, se vocês quiserem testar depois para ir aquecendo os motores para fazer os exercícios, só fazer, tá, pessoal? Então, deixa eu... Como é que eu faço isso? Oh, meu Deus! Bom, pessoal, não sei mais como é que eu faço isso aqui, como é que eu... Ah, stop sharing aqui. Então, tá, pessoal, parei de compartilhar com vocês aí a tela na nossa próxima aula, então a gente vai se ver e aí nós terminamos essa parte de clima. Lembrando, pessoal, eu estou disponível, estou fazendo quarentena, né, eu estou saindo o mínimo, estou saindo o mínimo possível, né, só sai para o mercado, então eu estou muito em casa, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me chamar tanto no Facebook quanto no Instagram à vontade, tá, pessoal? Não se sintam acanhados, vocês podem me chamar, dizer, Bassor, não entendi direito esse conceito, não entendi direito essa questão, pode me chamar à vontade, tá certo, pessoal? Então, eu vou sair dessa aula agora para liberar para o professor Giovanni, tudo bem? Ok? Obrigado, Jéssica, tchau, tchau, até semana que vem, tchau, tchau, Bárbara, tchau, Rita, tchau, Tainá, tchau, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Tchau, Sô, obrigado. Bom semana para vocês, boa aula, tchau, tchau, agora como é que eu saio daqui? Aqui, tchau, até. tchau, 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 Obrigado.